Programa livre para todos os públicos Olá, o Dr. Entrevista de hoje convidou a Neuza Serveira, também conhecida como Nina no meio acadêmico. Ela é jornalista, geógrafa e economista. Ela tem mestrado na área de ciências políticas e é doutora em ciências sociais. A gente conversou com ela sobre o período da ditadura militar em que ela foi criança no Chile, adolescente aqui no Brasil, e o pai dela, que foi o Major Joaquim Serveira, ele esteve no Chile no momento em que o Allende foi deposto e implantada a ditadura lá. Mas nesse bloco a gente vai abordar com ela o problema que a pesquisa no Brasil enfrenta. Vamos assistir! A questão da pesquisa é uma coisa que me preocupa muito, não só como pesquisadora, mas como cidadã. Eu tenho um histórico como pesquisadora muito grande e me beneficiei realmente muitas vezes de bolsas de pesquisa para desenvolver meus trabalhos em universidades públicas, como universidades federais e universidades... e a universidade estadual, na Universidade de São Paulo. Só que, posteriormente, quando eu comecei o mercado de trabalho, dando aula nos campos avançados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, paralelamente, nas universidades particulares, eu percebi a grande dificuldade que os órgãos de fomento, as agências do governo, têm de liberar as bolsas. É quase uma torre de cristal. As universidades federais, elas meio que fecham as oportunidades de pesquisas, porque, na realidade, se você for observar outros países e você for ler direito o regulamento das agências de fomento, do CNPq, da Capes e outras agências governamentais e não governamentais, que deveriam patrocinar as pesquisas. Até um cidadão professor de uma escola estadual ou particular, ele pode realmente solicitar uma bolsa, só que ele nunca vai conseguir. E a gente fez experiências nesse sentido. Eu acompanhei alunos meus de faculdades particulares. Eu orientei trabalhos incríveis e esses trabalhos não foram contemplados com bolsa. E depois eu vi trabalhos medíocres em universidades federais. Eu acho que o CNPq e a Capes, eles nem avaliam o direito. E, posteriormente, eu fui convidada para trabalhar uma época avaliando a nível estadual os projetos. Aí eu percebi que era uma questão política e que realmente todo o dinheiro que é dado para as instituições federais, parece que é pouco para os professores. Porque eles ainda solicitam aquela quantidade absurda de bolsas. E nós sabemos que quem frequenta as universidades federais e estaduais de excelência nesse país é a elite. São os filhos da elite. Entendeu? Porque realmente não precisam tanto da bolsa. Então, por isso que você não vê grandes pesquisas saindo, por exemplo, das escolas públicas, ensino médio. A USP tem um programa lá do jovem cientista, nem sei qual é. Mas aí você vê, é muito difícil. Só quando o professor se empenha mesmo, corre atrás e bota dinheiro do bolso dele. Eu sei porque eu já fiz isso. Para aquele aluno de excelência que está perdido ali na escola estadual conseguir chegar lá para concorrer junto com os outros das escolas privadas. Eu ainda vejo muita deficiência, falta de incentivo. E, por exemplo, quem está na rede pública, eles desincentivam o professor da rede pública a pesquisar. Ele parece que está cometendo um crime. E é engraçado que a fundação estadual de pesquisa de cada estado, ela não é feita para patrocinar as pesquisas da universidade. Ela é feita justamente para patrocinar as pesquisas da rede estadual. E olha a quantidade de problemas que a gente tem. O Rio, uma das maiores cartões postais, como o professor disse hoje de manhã, do país, ele só perdeu para o Piauí, na qualidade de ensino público, da rede estadual de ensino e até da rede privada. Então você vê que a questão é séria, falta pesquisar nessas áreas, falta dar oportunidade para o professor. Porque o professor da rede estadual hoje em dia, há uma exigência de pós-graduação nos concursos de graduação e pós-graduação. Qual a diferença dele para o professor que está dentro da universidade? Eu acho que a diferença existe sim. O papel dele é muito mais importante, porque é ele que vai mandar o estudante, o aluno lá para a universidade. Há uma tendência à acomodação e distanciamento. Uma coisa que eu observava quando eu era estudante nas universidades, era aqueles professores saindo das suas salinhas, indo para o cafezinho e voltando para as suas salinhas. E frequentemente não produzindo tanto. Se você pegar, quem produz mesmo são os estudantes, os bolsistas deles. Então eu acho que, infelizmente, é realmente a elitização muito grande que tem a questão do cara se sentir quase que como que acima num Olimpo. Eu escrevi um artigo, uma vez, confesso que não foi muito bem recebido pela comunidade acadêmica. Eu estava dentro de uma universidade federal, onde o artigo é Sombras em Movimento, em que eu me refiro à questão da pesquisa e dos pesquisadores não utilizarem direito. E tem pesquisas inacabadas. É fácil comprovar isso, entendeu? Eu, por exemplo, fui convidada para pelo menos duas pesquisas. Meu nome está lá, né? E no CNPq a verba veio. Embora eu já não estivesse mais lá quando a verba veio, meu nome continua lá. E as pesquisas nunca foram concluídas. Posso citar projetos em que foram distribuídas mais de dez bolsas. As bolsas foram utilizadas desde 1996. O projeto está lá. Nós já estamos em 2010 e o projeto não foi concluído. Quer dizer, o dinheiro público foi gasto. Agora, como é uma universidade federal, né? E outro projeto também, uma outra universidade de excelência, que eu não fui beneficiada, porque realmente não estou querendo ser, assim, me colocar numa posição... Mas eu sou uma democrata, uma humanista. Então, eu jamais faria uma coisa dessa. Agora, eu tenho colegas que eu acho que chega a um determinado ponto as vantagens que o cargo oferece, a preguiça mesmo, o cara se acomoda. É aquilo que, no meu artigo Sombras em Movimento, eu coloquei que eu não queria me transformar numa basófia humana, que é uma coisa altamente filosófica, e ficar me arrastando de uma sala para um... Até o jeito dos professores universitários, das universidades federais, eles são meio encurvados. Então, eu, por meus 18, 19 anos, eu comecei a observar isso aí, sabe? Uma coisa que eu nunca... que sempre me assustou muito foi isso, né? E as cobranças familiares, o cara vai tendo um... aumentando a família e tal, e coisa... É altamente fácil de se corromper no serviço público, sabe? Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta logo.